Eu tava aqui conversando com a Andrea, da Malharieta, que é uma malharia que eu gosto muito, sobre a diferença. Às vezes a gente não tem, né? Não consegue, não tem noção, aí a gente compra um produto assim, aí a gente vê que tem outro produto. É uma grande diferença, produto e produto. E produto tem qualidade, então vai durar mais, não vai desbotar, não vai desviar, você vai ficar muito mais bem vestida e muito mais feliz, entendeu? Essa é a diferença, aqui você encontra produtos mesmo. Olha só, olha essas regatas, gente. É uma mais linda que a outra, é muito difícil você sair daqui com uma peça só, a partir de três parcelas de oito reais, qualquer regata. É de enlouquecer. Eles vendem pra grandes boutiques de São Paulo, Rio e outros lugares, e você vai encontrar nessas boutiques pelo menos por três, quatro vezes o preço, tá? Aqui tem uma amostra de algumas cores que você vai encontrar. E aqui, blusas, Andréia fala alguma coisa, senão eu belisco, já sabe, né? A partir de... Três vezes de dez reais. Isso, ela falou, olha que bonitinha. Olha que linda, gente. É irresistível. Isso aqui pra você ficar bem vestida no calor, você coloca uma calça, uma saia, pronto, você tá bem vestida, tá fresquinha, não é verdade, Andréia? Tá bom. É? Ô. Então, ó, os conjuntos, a partir de três parcelas de dezessete reais. Muito bonito, você vai tá vestida com muita classe, com muita elegância, e o preço como esse, pela qualidade que eles vendem, você não vai encontrar em qualquer lugar, mesmo. Então, olha, eles vendem atacado também, tem até o número cinquenta e quatro. Do cinquenta e dois a cinquenta e quatro é um pequeno acréscimo, porque, lógico, vai muito mais fio, tá? Vende atacado também, e se for um tamanho especial, fazem por encomenda. Fica aberto de sábado das nove às dezesseis, domingo das dez às dezessete, e essa promoção é até? Sexta-feira. Telefone? 692-6523. Endereço? Oratório 1130 na Moca. É isso aí, vem aqui, fala com ela, tá sempre alegre, desperta, pronta pra te atender bem. Ela me bate, me belisca, pode uma coisa dessa? Malharia Etni, me bate, hein? Ela me bate.